olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal como prometido agora vou estar conferindo o novo single da Juliette chamado sai da frente esta música abre aí os trabalhos do seu primeiro álbum de estúdio então eu tô muito animado sabe que eu fiz a música saiu ontem e eu não escutei ela inteira eu só escutei os trechos que saíram porque gente eu queria aguardar o vídeo eu acho que com o vídeo vai ser um impacto maior a música já conheci né pelos trechos então eu tava satisfeito eu vi que já era uma música boa que ia me agradar mas aí ela completa vou conferir agora com o vídeo pela primeira vez tá mas nem por isso deixei de dar meu stream tá deixei no baixinho lá para garantir os streams ontem mesmo mas agora vai tá valendo né então bora conhecer saia da frente gente eu tô nossa gente impactado já então vamos lá que não aguenta mais esperar o visual da capa o visual do vídeo perfeito nossa perfeita sai da frente gente que visual perfeito eita as palmas meu deus você vai cansar de esperar o tombo olha o rebolado gente esse vídeo tá star quality total olha ela afiando a afiano não né sei lá espelhando a armadura dela porra o terceiro look eu tô chocado com esses facões nossa eu achei nó meu deus o 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 Bom gente, então esse foi o lançamento da Juliette Sai da Frente, valeu a espera Por esse material novo Dela, porque ela promete Já tem um tempinho, né, desde o IP dela Então assim, valeu Cada dia de espera, porque Ela serviu Realness, sabe? É uma qualidade que muitos artistas Consagrados No mercado brasileiro Nunca sequer tiveram o cuidado De entregar, é um cuidado visual É um cuidado sonoro Muito grande É uma mensagem que cabe nela Cabe na carreira dela, cabe pros fãs Cabe pra todo mundo E a gente sabe que vem direto da Juliette E a Juliette, gente Ela escalou um time de primeira Pra poder fazer esse lançamento Então o Felipe Sassi tá ali no vídeo, a Carol Na composição, ela interpretando Perfeitamente É a melhor música dela Vocalmente Sabe? É uma identidade sonora Que desde as primeiras músicas Ela vem implementando E agora Parece que já tá polido Esse artista Que a gente tá vendo agora É a Juliette É isso aí que ela é E é grande E é muito bom Então eu tô muito satisfeito Gostei bastante do vídeo Achei dramático Achei sensual Achei que ela se explorou Muito bem No ponto certo No momento certo Eu tô encantado E a música Que letra, né? Que letra, que letra, que letra Que batida Uma coisa do The Beat Mas Um pouco de Pablo Sabe? É o melhor Dos dois mundos mesmo Tá bem teatral Tá bem Sabe? Escandaloso Uma letra provocante Eu esperava isso Da Juliette Então veio assim Afiado E agora Mais do que nunca A gente pode esperar Grandes coisas dela Porque ela vai nos surpreender Sabe? Esse assunto Dessa música Provavelmente ela não vai se repetir Com essa temática Esse afronte Então Daqui pra frente Eu tô assim Muito ansioso Pelo que ela vai abordar Ok? Mas essas são as minhas opiniões Agora eu gostaria que você Deixasse as suas aí nos comentários Pra gente continuar a conversa logo mais Ok? Eu vou ficando por aqui Um grande beijo E até o próximo Tchau